Olá meus amigos do canal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Maicon da Arcontech Refrigeração. Bom meus amigos, eu quero trazer para vocês uma série de vídeos a respeito de compressores, né? Como vocês podem ver aqui, eu estou com alguns compressores aqui na bancada, de serviço que eu fiz nos últimos tempos, né? E esses compressores, alguns tem o mesmo defeito e outros tem defeitos diferentes, né? Daí eu quero trazer para vocês alguns defeitos mais comuns em compressores de ar-condicionado. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem algum vídeo específico sobre compressores, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu tenho aqui compressor de 7.000 BTUs até 60.000 BTUs, que é aqui lá no final. Aquele lá, ele está sem compressão, mas aquele eu não consigo fazer teste aqui na oficina, porque lá é trifásico, e eu não tenho trifásico aqui. Mas eu consigo, talvez, abrir ele para mostrar para vocês o que tem dentro, né? Como é que é dentro. Eu tenho outros aqui, ó. 30.000 BTUs, 24.000, esse aqui é 22.000, 18.000, esses três aqui, ó. 18.000. Daí tem 12.000 e 7.000 BTUs. Então, se vocês têm alguma dúvida relacionada a compressores, como identificar bornes, como testar, como pôr um capacitor, como calcular um capacitor para pôr no compressor, vocês vejam aqui na descrição o que eu quero trazer para vocês. Após essa série de vídeos sobre compressor de ar-condicionado, eu quero trazer sobre compressor de geladeira. Então, vocês deixem nos comentários que eu vou estar trazendo esse vídeo para vocês. Beleza, então? Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau! 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 Tchau, tchau.